Salve, salve rapaziada, começando o vídeo novo pra vocês, certo mano? GTA V, vida real, então já deixa o like aí, se inscreve, ativa o sininho pro que eu seja o novo, tá aí recebendo as notificações aqui do canal, demorou mano? Me segue lá no Instagram que tá aí na descrição, aparecendo na tela e deixa o comentário rapaziada, que é muito importante, tô deixando o coraçãozinho em todos os comentários. Mano, hoje é o seguinte rapaz, vai lá na Honda, vem a moto nova do Tico, e mano, nós tá aqui nessa casa antiga rapaz, nós tá se mudando aos poucos, dá uma salveia Tico. E aí filho, vamos lá, quem quer acordar, acordou, quem não acordou. E aí cachorro chorro. E rapaz, mano, sexta-feira vai sair o vídeo nosso se mudando, demorou mano? Nós tá com as duas casas ainda, nós tá levando as coisas lá aos poucos, já tá os carros, as motos mano, tem que vir aqui pegar umas coisinhas ainda, mas sexta-feira sai o vídeo oficial mudando pra casa nova, demorou mano? E é o seguinte rapaz, fala aí do aplicativo aí, da Kawaii, quem quiser ganhar um dinheirinho, tá aí na descrição. É rapaziada, quem quiser ganhar um dinheirinho extra aí, é só baixar aí pelo link aí, usar o código. Tá aí na descrição rapaz, mano, só de você cadastrar pelo link, vai tá ganhando dezão, e de assistir vídeo vai tá ganhando dinheiro, fala aí Tico. Já fez quanto lá no aplicativo lá? Pai, você já fez mais de vinte contos já. Só assistindo o vídeo, colocou lá no Free Fire, tchau. Free Fire, GTA, tem de tudo. Mas é isso rapaziada, mano, quem quiser ganhar um dinheirinho só assistindo o vídeo, link tá aí na descrição da Kawaii, se cadastra aí pelo nosso código e marcha. Mano, vamos tacar a marcha Tico lá na ronda? Marcha, fio. Marcha na boneca, meu parceiro. E é isso rapaziada, mano, o Tico tá querendo uma XR, vamos tá vendo qual moto que nós vai tá pegando pra ele, demorou mano? E marcha na boneca, rapaziada. XTzão é 600, faz tempo que eu não desentocou aquela da garagem, certo? Hoje tamo com ela. Nossa senhora, quase que acertei o carro do cara ali, mano. Cê é louco, mano. Ô, nossa senhora. Hoje a cidade tá louca, rapaziada. A feijaria. Não vai aguentar milhão, fio. Cê é louco. Mas é isso rapaziada, mano, na hora que eu estiver chegando lá na ronda, eu volto pro diazão com vocês, mano. Será que tá um grauzinho aqui, ó? Toma, aquele de lado. Nossa, XTzão é 600, mano. O moto é bom, hein? Marcha, vamos que vamos, rapa. Rapaziada, é o seguinte, mano, já estamos quase chegando aqui na ronda, demorou? E marcha na boneca. Passa aqui, Tico, hein, rapidão. Rapaz, é o seguinte. Boa, Tico, boa. Deixa eu chegar aqui perto de você. Lembrando, mano, que lá pro dia 10 do mês que vem, dia 8, as camisetas já vão estar prontas. E eu vou estar disponibilizando o link aí pra vocês estarem comprando. Quem quiser, demorou, mano? Aí, ó, dá uma atenção na camisa. Quando então ficar pronta, eu aviso vocês pra quem quiser comprar, meter marcha, demorou, rapaziada? Mano, vamos estar chegando aqui na ronda já. Marcha, Tico, Cachorro Show. Marcha no QF, ó. E é isso, rapa. Hoje no videozão ele também vai lá ver o cavalo dele, certo? Vamos que vamos. Toma aquele grauzão. XT. Chama. Acho que é. 600 aqui é cavalo de Troia, parceiro. Ave Maria. E é isso, rapaziada. Mano, a gente tá quase chegando aqui na ronda. E eu tenho que ver se tem as motos lá, né, mano? Porque também, como a gente tá vivendo esse bagulho no nosso país, tá em falta as motos, mano. Ó, tem umas motinhas lá fora. Ixi, mas é Transalp. Olha. Olha. Onde o dedor. Marcha. Olha. Olha a bichona aí. Nossa. Nossa, foi mal, parça. Loco. Eu vou me assistir, tio. Olha aí, ó. Bom dia, cidadão. Opa, ei, boa. Bom dia, patrão. Bom dia. O que é que eu posso lhe ajudar? Toma, eu vi umas motinhas zero aí. O que que tá tendo aí pra nós aí? Opa, tem umas daorinha aqui. Vem cá que eu vou te mostrar aqui, ó. Tá em falta as motos. Tem essas daqui da frente. É, tá em falta porque você tá ligado, né, essa pandemia que tá tendo aí, essas coisas aí. Não tá chegando as motos. É, tá muito difícil chegar a moto pra nós. Olha a Transalp. Faz aí, ó. Tem essas daqui, tem as lá da frente, XRE. Essas daqui é zero KM, né? Essas XRE aqui. Essas daí, é, isso daí mesmo. Essas daqui são tudo zero KM. Essas daqui são segunda mão. E a vermelha, você não tem, não? A XRE vermelha? Isso. Temos, temos sim, temos sim. Só que é aquele seguinte, tá pra chegar aí. A vermelha. Não, 360, tá pra chegar também? Titã, Start, essas motos aí. Tá pra chegar, tá pra chegar essas motos. Eu quero a XRE cinza. Aqui, ó. Tinha uma cinza aí, ó. Mas será que compensa, mano? Comenta aí, rapaziada, mano. Se nós compra o XRE Rona pro Tiquinho. Esse vídeo aqui não vai ver. Vai ficar na mão de vocês, demorou, mano? Se nós pega a XRE, tem a preta, tem a cinza. Se nós pega, mano, ó. Tem umas motos aqui também, mas só que é usada, né, rapa? Ó, Transalp, Titã 160, Super S, ó. É a Super, essa daqui. Comenta aí, rapaziada. Mano, tá pra chegar também. Então, essa daí é usadinha, né, mano? Isso que é foda. E, rapa, tá pra chegar também Start, Titã, Fan, né, não, patrão? Fala aí. É isso daí mesmo. Ó, e pelo que eu vi aqui, tá entendendo? Essas motos aqui são de segunda mão, essas que tá aqui. Agora, essa que tá lá na frente... É isso daí mesmo. As lá da frente é 0KM. Não, beleza, então. É, quanto tá saindo as XRE? 18? É, mano, tá saindo a 19, porque tá muito difícil... É, 19, tá muito difícil chegar essas motos aí e tá esse preço. Não, beleza, então. Eu vou ver certinho, mano. É qualquer coisa eu dou um pouquinho já pra vir buscar. Eu vou conversar com ele, vou comprar pro meu irmão. Aí, qualquer coisa amanhã eu já vim aqui pra tá buscando uma. Só tem aquelas XRE ali disponível, né? Isso, isso, mas tá pra chegar mais. Tá pra chegar mais, umas vermelhas aí. Não, beleza, então. E essa meota aqui, quanto tá saindo essa meota branca linda aí? Essa daqui é 0, hein? Mas essa daí eu não vendo não. Essa daí eu não vendo não. Ô, patrão. Amanhã eu dou um pulo aí, então, pra ver o que nós faz. Eu vou esperar a 160, as fãs. Aí eu dou um pulo aí, fechou? Fechou. Pode colar aí e procurar eu aí, que nós desenrola essa branca. Fechou, patrão, fechou. Alô, qual que é o nome seu aqui pra quando eu vim comprar falar seu nome, você ganhar um crédito lá? Meu nome é... Jacinto, é nóis, Jacinto, macho. É, isso daí mesmo. Como é que você acertou, moleque, meu nome? Rapaz. Olha aí no crachá aí, fio, tá vendo não? Ah, é mesmo, é mesmo. Mas é, rapa, mano, ó. XZ, Rona, comenta aí o que vocês acham. E ele, hein? Vamos tacar a marcha, porque agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai lá na fazenda, lá no Aras, lá é Aras? Como que chama lá? É assim. Como? Achando que é, não Aras. Vamos lá ver o cavalo do Tico, faz tempo que a gente vai lá pra dar uma volta e marcha, rapaziada. Ah, eu da roça. Ah, eu da roça. E comenta aí, rapa, mano. Se nós compra a XRE pro Tico, você espera chegar a 160, mano. Vamos que vamos, tá metendo marcha. A hora que tiver chegando lá, eu boto o viuzão pra nós tá andando lá no cavalo do moleque bote, certo? Toma, aquele grauzão. Toma, aquele grauzão. Chama no peito. Toma, grauzão. Chama, chama no peito. Esquece. É, rapaziada. Mano, já estamos quase chegando aqui, certo? E marcha, rapa. Cuidado com os caras de bike aí, doido. Olha, olha. Nossa, os caras é maluco. Ótimo. Ó, da roça. Tomei da roça. Olha a roça. Bicho é grande, rapa. Ó, chegamos, hein. Para as motos aqui, ó. Nossa, bicho, eu já cheguei entrando. Vou parar a minha aqui na sombra aqui, parceiro. Tá ligado. É macha. Olha o Ticão aí. Ó, vamos aí, pé de par. Ó, bichão. Muta nele. Ó, que eu aprendi. Eu vim aqui no final de semana, filho. Olha, olha. Nossa, segura o bicho. Segura o cavalo, como o cavalo tá doido. Ó, ó. Agora, ó. Ó. Vai, como quer. Calma aí, calma aí, que tem que respirar. É agora. Ó, nossa senhora. Olha. Pega. Calma, marcha, marcha com ele. Vai, marchador, marchador. Marchador. Vai, vai, calmou, ó. Calma. Agora vai disparar, ó. Calma, vai, vai. Aô, aô. Vai, dá uma chapuletada nele. Vai, para ele correr. Nossa senhora. Ó, bicho, olha o bicho da roça. Vem aqui, da roça. Pera aí, pera aí. Anda nele aqui, ó. Quando você pegar o controle, você dá um toque no lift. No shift. Anda aí, anda aí. Anda aí, bicho. Deixa eu subir aqui nele. Dá um toque no shift. Oh, 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 oh. Marchou. Ó. Ah, o horse. Ah, o horse. Ó, ó. Ó, bichão, machador, hein. Isso aqui é machador, pai. Esquece. Ó, no controle. Como que é? Para correr? Cheguei, cheguei. Shift. Ó, bichão. Shift W. Shift W. Vai, vai, vai. Oi, oi, oi. Calma, oi, oi. Calma, oi. Deixa eu descer dele aqui. Vai, vem, 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 vem. Calma, oi, vem aqui, ó. Ó, bichão. Ó, o cara, o cara, ó. Nossa Senhora. Deixa eu despara que vai embora, rapaziada. Olha. Ave Maria, doido. Olha, olha. Calmou, fi. Calmou, calmou. Olha, olha. Rapaz, o Tiki é doido, rapaziada. E aí, Jacinho. Olha. Nossa Senhora. Mano, tem que comprar uns bagulho para o cavalo, rapaz. Para a cela, tá ligado? Olha. Nossa, o bichão é doido. Mas, rapaz, é o seguinte, mano. E aí, Tiki, vamos meter marcha lá para a oficina? Macha, vou voltar de cavalo, levar ele para fazer uma revisão, né? Trocar o óleo do bichão, freio. O cara não deixou, não. Você viu o cara? Ela gritou, rapaz. Freio. Trocar o freio do cavalo. Vamos meter marcha. Coloca ele lá de novo, lá. E, rapaziada, mano, vamos tocar marcha lá na oficina, demorou, mano? E é isso. Comenta aí, rapaz, se nós compra a 160 ou se nós compra a XRE Putiquinho, demorou, mano? Então, comenta bastante. E é isso. Família, eu vou estar metendo marcha certo e eu vou estar finalizando o videozão por aqui. Espero que vocês tenham gostado, rapaz. Se gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e passa o canal da rapaziada que está aí na descrição que me ajudou a gravar o videozão. Fechou, família? Um forte abraço para geral. Fica com Deus. Até o próximo videozão. É nóis. Tamo junto. Valeu, falou que fui. Mano, salve, Tico. Salve. Marcha, filho. Tá ligado. É isso, rapaziada. Vamos que vamos. Até o próximo videozão. Toma.